Logo após a votação do Cori, que reprovou as contas do Corinthians por apertado 6 a 5, dois dos conselheiros que contribuíram para o resultado correram para politicamente capitalizar o feito, com postagens em mídias sociais. Mário Gobi, o ex-presidente alvinegro, e Cláudio Vila Maria Romero. Trata-se de imensa cara de pau. As contas que reprovaram agora são tão lamentáveis quanto as que eles, ou gente do grupo deles, aprovaram no passado, com direito a defesas efusivas das ilegalidades. Gobi somente mudou de comportamento agora porque enxergou a oportunidade de encurtar o caminho rumo à presidência, se for eleito, enquanto Vila Maria apenas seguiu ordens de Raul Corrêa da Silva, justamente quem assinou a maioria dos balanços reprováveis dos anos anteriores. Romero, até dias atrás, batalhava para unir opositores aos atuais gestores. Se tivesse obtido êxito, as contas do Corinthians seguiriam aprovadas, apesar do que se sabe sobre elas.